No capítulo de hoje, Deus nos envia cinco recados muito importantes. Primeiro, se alguém cometer um pecado contra nós, devemos perdoar essa pessoa. A expressão sete vezes significa as vezes que for necessário. Ou seja, precisamos perdoar quantas vezes o perdão nos for requerido. Número dois, o poder da fé. Uma vida vivida à altura das exigências de Cristo requer fé autêntica, uma fé que somente Cristo pode dar. Número três, a nossa dívida com Deus é tão grande que nenhum tipo de serviço que lhe prestarmos seria capaz de saudar essa dívida. Por isso, nosso serviço é para agradecer por esse amor de Deus e não para merecer o amor de Deus. Número quatro, precisamos demonstrar gratidão pelas bênçãos recebidas. Seja diante de Deus ou seja diante das pessoas, dizer muito obrigado evidencia que reconhecemos o favor que recebemos. Número cinco, devemos estar preparados para quando Jesus se manifestar em seu reino com poder e glória. Muitas vezes, a sociedade nos incentiva a viver apenas para o aqui e agora, mas o cristão deve estar com um olho observando o que acontece agora e com o outro deve estar atento ao que ocorrerá no futuro. Neste momento, eu quero propor o seguinte, uma oração de gratidão. Pense em uma bênção recebida, apenas uma. Pensou? Então, oremos a Deus, agradecendo por Ele ser tão bom conosco. Obrigado, Deus. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos. Nós não merecemos, mas nós agradecemos de coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.